Virgínia, como que eu faço para cortar de vez a minha ligação com a mãe narcisista? Seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Virgínia Coser, sou sobrevivente especialista em narcisismo materno, em superação, autora do treinamento online Como Superar Mães Narcisistas, terapeuta em Uveda, estudante de psicanálise. Esse vídeo é para você que tem essa dúvida de como você, de uma vez por todas, cortar essa ligação que você tem com a sua mãe narcisista. De antemão, eu já vou logo dizendo que é uma decisão muito pessoal. Você não é obrigado a cortar contato com a sua mãe narcisista e isso nunca será a solução de todos os seus problemas. Vale a pena lembrar isso. Se você não assistiu ainda esse vídeo, onde eu explico por que não é a solução dos seus problemas, clica aqui e assista ele primeiro para você entender. E segundo, que a partir do momento que você pensa em cortar contato com a sua mãe narcisista, você tem que ter uma decisão, tá? Você precisa realmente decidir, porque é algo que você não pode ficar indo e voltando, indo e voltando, porque isso vai dando empoderamento para o narcisista. Cada vez que você cede, o narcisista se sente mais forte, mais potente no poder de manipulação que ele tem. Então, é algo que tem que ser muito bem pensado, é algo que é particular. Cada um vai decidir conforme a sua vivência, né? Tem pessoas que não optam e temos que respeitar. Há pessoas que optam, também temos que respeitar. O primeiro passo, então, é você ter certeza e marcar uma data para cortar essa ligação. E mais importante, gente, que a ligação do contato zero romper, né? A ligação física é o afastamento emocional. Por isso, eu convido você também para assistir esse depoimento de uma aluna minha que quis, né? Contaram esse depoimento, foi por escrito, porque muitas vocês sabem, né? Tem que ser de forma anônima. E aí, ela contou sobre esse afastamento emocional. Clica aqui para você assistir. O afastamento físico, ele é importante, mas o afastamento emocional também é importante. Então, você tem que ter ciência de que você vai ter uma decisão muito importante. Talvez a decisão mais importante da sua vida. Porque não é só sobre o afastamento físico, é sobre também o afastamento emocional. E muitas vezes o emocional é muito, muito difícil. Para algumas, né? É menos difícil. Para outras, é muito difícil. E talvez mais difícil ainda do que o afastamento físico. Então, é necessário você tomar uma decisão. Decisão, ou seja, ação. Desejar cortar essa ligação com a mãe narcisista é uma coisa. Decidir e querer é outra. Eu desejo, mas nem sempre eu desejo e realmente quero. Porque a criança interior que está dentro de você, talvez ainda tenha esperança de que irá receber carinho, atenção e amor da sua mãe narcisista. Então, você deseja, mas no fundo você não quer. E quando você decide cortar a ligação ainda com dúvidas, né? Não tendo certeza, desejando, tomando a decisão não, desejando. Ah, Virginia, eu desejo cortar a ligação com a minha mãe narcisista. Só desejando, esse processo não vai para frente. Então, o primeiro passo é ter certeza absoluta que é isso que você quer. E não somente desejar cortar essa ligação, mas querer a ação. Ter uma ação, né? Ter uma vontade que vai muito mais do que a vontade. Vai no querer, vai na ação. Então, decidir e marcar uma data. É muito importante marcar uma data para que a partir desse dia você corte ligação com a sua mãe narcisista. Após você decidir e marcar essa data, você vai, então, fazer o luto da mãe narcisista. Por que é importante fazer o luto? Nós somos, os seres humanos são seres simbólicos, né? Jung fala muito sobre o simbolismo, né? A igreja tem o simbolismo da cruz. Somos seres simbólicos e é importante fazer esse luto imaginário. Esse luto fictício, mas que vá ter uma figura de linguagem lá dentro do seu inconsciente. Todo o passo a passo de como você fazer o luto da sua mãe narcisista, né? As etapas que antecedem, o que vai acontecer, quais sentimentos você vai ter. Tá tudo explicado dentro da aula, né? Que entrou na atualização do treinamento online Como Superar Mães Narcisistas. Que é a aula 26, Luto e Afastamento Emocional da Mãe Narcisista. É muito importante você saber qual é o passo a passo e como que será esse afastamento emocional. O que vai vir pela frente, quais sentimentos possivelmente vai ter e como lidar com esses sentimentos. Então, você que ainda não fez o treinamento, você que ainda não é meu aluno, já clica aqui no primeiro link. Já deixa aberto, já faz sua inscrição. Então, pausa o vídeo, faça sua inscrição, depois volte aqui pra terminar esse vídeo. Mas garanta já essa oportunidade de você saber como fazer esse luto, né? O passo a passo correto, né? O passo a passo do que você tem que fazer. E como que será esse afastamento emocional que ocorre, né? Consequentemente, quando você faz o luto. O terceiro passo é você viver esse luto. É muito importante saber que sim, você vai ter que passar por todas as etapas que um luto passaria. Você vai sentir tristeza, você vai sentir dor, né? Talvez você vai sentir raiva. Talvez você vai querer barganhar com Deus, né? Tem todas as fases do luto. Viver esse luto e não fingir que ele não existe. E não há, a partir de hoje, eu estou cortando a ligação com a minha mãe, mas não tá nada acontecendo, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Não, não é pra tampar o sol com a peneira, não dá pra fazer isso, sabe? Realmente você tem que viver aqueles sentimentos que vão passar. São temporários e vão passar. Mas não dá pra fingir que nada tá acontecendo, porque imagina uma vida inteira em contato com essa mãe. Óbvio que vai ter sofrimento, óbvio que vão ter dores, né? Mas são necessárias para que você consiga cortar essa ligação que você tem com a sua mãe narcisista. Quarto passo pra você se afastar definitivamente da sua mãe narcisista é você não caindo no Wolverine. Você não cair no Wolverine. Porque se você cai no Wolverine, e eu já expliquei aqui no canal o que é Wolverine, é só você colocar aí na busca, Wolverine, que eu explico o que que é. Cada vez que você cai no Wolverine, como eu disse, o narcisista se sente mais poderoso, ou a mãe narcisista se sente mais poderosa no quesito domínio sobre você. Então, esse quarto passo também é muito importante. de você realmente entender que você não pode cair no Wolverine. Por isso que você tem que ter, volta, tem que ter muita certeza. Porque se você não tem, se você só tem desejo e não tem certeza, qualquer tentativa de Wolverine, você cai. Na primeira tentativa de Wolverine, de que ela está doente, de que ela está triste, que você é ingrata, você cai. E aí, esse afastamento, ele acaba não sendo concluído. Então, muito cuidado com o Wolverine. Quinto passo pra você se desligar da sua mãe narcisista. Você cuidar de si mesmo. Não é uma tarefa fácil, não é. É uma das tarefas mais difíceis para todos os sobreviventes. Uma das mais difíceis. Porque a gente passa a vida inteira cuidando e tentando acertar no atender os desejos da mãe narcisista. A gente não aprende a atender os nossos desejos, né? E aí, tem que reaprender a cuidar de si mesmo. Se maternar, se pegar no colo, saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Cuidar da gente na saúde, cuidar da gente na doença. Saber qual é o sentido da vida, qual o nosso propósito de vida. Sair com os nossos amigos e as nossas amigas, se divertir. Tomar conta de nós mesmos é o quinto passo para você se desligar da sua mãe narcisista. E não menos importante do que os outros. Porque se você não se ocupa consigo mesmo, vai ficar tempo ocioso pra você querer voltar a cuidar da sua mãe narcisista. Talvez você é até codependente, né? E se você é codependente, esse quesito, esse último quesito, esse último passo aí, o quinto passo, ele é fundamental. Porque cada vez que você vai se aproximar mais de você, você se afasta mais do seu abusador. Você vai gostando mais de você. Você vai gostando mais de se cuidar, de se maternar. E cada vez mais longe, mais desligada, você fica da sua mãe narcisista. Porque você se aproxima mais de você mesmo. Ah, Virgínia, do jeito que você tá falando, parece que é muito fácil. Eu me desligar da minha mãe narcisista, são só esses cinco passos? Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível. Assim como foi possível pra dezenas de pessoas, centenas de pessoas, centenas de sobreviventes que cortaram relação com a mãe narcisista. E lembro, né? Não é a solução dos seus problemas. É escolha, né? Cada um sabe onde que o calo aperta. É decisão. Cada um escolhe. Não se sinta obrigado ou obrigada. Claro, tem seus benefícios o afastamento, né? São vários benefícios. Mas é decisão própria de cada pessoa. Então, você que vai decidir, né? Escolha a data. Não esqueça de escolher uma data. Não esqueça de ter certeza. Não esqueça de ocupar seu tempo após o afastamento, né? Que já era ter feito isso há muito tempo em cuidar de você. Cuidado com o Wolverine. Faça o luto. É muito importante. É simbólico. Mas é importante fazer esse luto e esse afastamento emocional. Tá bem? Espero que você tenha compreendido. Se você ficou com dúvidas, você comenta. E eu encontro você no próximo vídeo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Virgínia Coser no Facebook. Tem meu Instagram, virgínia.coser. Tem o canal do Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição. Tem uma aula gratuita esperando você, que é a aula Empodere-se. Que é o segundo link aqui da descrição. Tá bem? Eu encontro você, então, no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.